O meu nome é Thiago, eu trabalho na Plano B. O nosso core de produtos é trabalhar com POS. São basicamente aplicações Embedded e por isso que a gente gostou demais do emRuby e a gente está tão empolgado com o emRuby e está trazendo esse tema aqui. Começando a falar de emRuby, o emRuby é mais uma implementação de Ruby. Mais uma implementação assim como o emRuby, o emRuby, o emRuby, o emRuby, o emRuby, o emRuby e o que diferencia emRuby das outras tantas aí que a gente já tem. Porque o foco dela é o Embedded, principalmente Mobile e talvez games daqui a alguns anos. Talvez games eu digo por causa da performance dela que é muito baixa. E por que não MRI para fazer isso? Porque a gente não compila o MRI no Embedded ou no Mobile e trabalha com ele. Basicamente são esses três motivos. Consumo de memória, que o MRI é brutal. O tamanho é muito over-filtered. E o C não é ANSI. Isso já quebra tudo e a gente não consegue fazer funcionar em qualquer Embedded. E por isso que faz sentido você ter o MRI. Você não tem nenhuma outra implementação de Ruby com essas características. Falando um pouco de história, o emRuby começou a ser idealizado em 2003. Foi meio que um... Falaram muito que seria a nova VM do Ruby 2.0. A gente sabe que hoje isso não é verdade. O Ruby 2.0 vai ser um 9.3 mesmo. Um pouco melhorado talvez. Mas... E aí... Só em 2010. Depois que o Mets veio tocar nesse assunto. E falou realmente que seria uma outra coisa totalmente diferente. Falou da WriteVM. Qual era a ideia, qual era a proposta. E botou uma data para lançar o projeto e começar a trabalhar. Quem patrocinou o projeto foi o Ministério da Economia do Japão. E teve muita gente da Toshiba que também desenvolveu e ajudou no projeto. E aí... Falando um pouco mais de o emRuby. O que que é emRuby efetivamente? EmRuby é write portability. Eu consigo subir o Ruby em qualquer lugar. É um código pequeno. Que ocupa... Além de ocupar pouco espaço. A VM é muito pequena. São poucos casos. E se você for subir... E mais a biblioteca que você for subir. Que vai ser no máximo alguns megas. Dependendo do tamanho da sua aplicação. É... 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 BrightCompatibility. Que no caso foi o Maths que passou isso. É... É... Tem essas aspas mesmo. Porque só tá... Só tem suporte a isso. É o básico que a gente tem. É... Não tem suporte a uma parada de coisas. Como threads e... E... Funções básicas. Sei lá. Por exemplo. A classe... É... Benchmark. Por exemplo. É bem simples. Pra vocês terem uma ideia. É... O código inteiro. Se não me engano. O INC. Dá uns... 2,5 ou 3. É... 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 Voltando um pouco. Flexibility Development Environment. É... Quando a gente fala disso. É... Eu tô falando que eu... Vou ter meu código Ruby. Eu vou compilar meu código Ruby. E esse mesmo código Ruby que eu vou compilar. Eu vou rodar no meu Embedded. Isso... Isso é fantástico. Pelo menos pra... Pro meu caso. Pro meu cenário. Eu vou... É o mesmo código que eu vou poder testar na minha máquina. Eu vou subir no... No POS. É... Comunidade Ruby reclama bastante de performance de teste. Reclama... Ah... Eu demoro 30 segundos pra rodar minha... Minha suite de teste. Isso é inaceitável. Minha suite de teste no POS hoje é no mínimo 30 minutos. No mínimo. E... E... Conseguir fazer toda essa suite em Ruby. Isso vai... Vai adiantar demais o... O... A minha vida. No POS. E... E... No meu produto. É... Source Code Confident. Porque... Hoje. É... O meu produto. É... 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 Um framework desenvolvendo pra POS. E... Eu vou conseguir... Passar pro meu cliente. Um... 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 Uma biblioteca em Ruby. Que ele não... Ele não vai ter acesso a esse código. Ele vai conseguir desenvolver. Em cima desse framework. Pro POS. É... Isso por isso que é uma vantagem tão grande. Pelo menos no meu caso. E... Pra Embedded. É... Também pra quem... Esse mercado. Quem... Quem trabalha nele. É... É... Isso é necessário. Tem alguém que trabalha com Embedded aqui? Uhum. Ninguém? Já trabalhei com isso. Com o que? Foi... Com a BX, né? Um Linux embarcado... Já era mais uma conta. Ah, mas aí... Já era mais... Mas era assim... Minuto. A gente tinha que usar microCNPC. Tinha que usar microCNIs. Aí um monte dessas coisas eu já... É... No... Não precisa ter uma ideia. No POS a gente não tem... É... Você não consegue subir um microCN ou um Linux mínimo ali. É... Só alguns chineses novos que estão vindo com isso. Mas... É... Em alguns POS você não tem implementado nem em File System. É uma SDK porca pequenininha. Que nem sempre antes de ser também. É um... É um... É um ambiente meio chato de trabalhar. É... É... Voltando à palestra. É... M17N. Não vai ter suporte a... Em codes esquisitos. Se você... Programa no Japão o problema é seu. É... É... Só o TF8 e ASCII. É... Focado você sobe em outros dois, três, quatro processos. Não é um problema. É... É... A licença. Emite. É... É... Falando mais ainda... Entrando mais ainda em MRuby. O... Hiroshi Nakamura. Um dos committers do... Do... MRI e do Jruby. Ele tweetou uma definição muito foda de... EmRuby. É... Que emRuby é no... É Write VM. Mas em Parser. Code Generator. No CNIB. EmRuby Lib. EmRuby CNIB e... Biner EIO. E o que que é isso? Isso é o que a gente vê nessa imagem aqui. que basicamente é, você vai compilar o seu programa em Ruby, ele vai gerar um bytecode em Ruby, e você vai colocar ele para rodar no seu embedded, onde você vai ter só a WriteVM rodando. E o que difere, no caso, do ambiente, é só a implementação de I.U. que você vai ter, que é nisso que outros projetos, como o MobRuby e MobRuby, tanto para Android quanto para iOS, eles estão trabalhando. MobRuby foi lançado faz alguns dias, está na versão Alpha, o main developer é o Shiro Matsui da App Accelerator, é um projeto sensacional, basicamente eles estão fazendo toda a parte de I.U. para interface do MRuby com o iOS, e já está em Alpha, você já consegue desenvolver, e é um projeto que promete muito aí, assim, quando a gente tiver uma performance legal no MRuby, a gente poderia atacar coisas como jogos e coisas realmente difíceis de fazer, se a gente faria em Lua, por exemplo, ou em Secure, a gente poderia fazer isso em Ruby. O objetivo hoje desse projeto que eu vejo é isso. Quem quiser saber mais de MRuby, tem um projeto. O Matt Imonet, ele tem vários posts interessantes sobre MRuby, são muito fodas. Tem um outro cara também que é muito foda, que é o Frank Seller, que tem vários exemplos, é o cara que tem vários posts com exemplos de como trabalhar com MRuby, é muito legal. É isso. Perguntas, dúvidas? Então, o MRuby hoje ele já usa essa Hit, Hit, Write VM? Sim, sim. O MRuby hoje é Write VM. E o que tem implementado nele? O que eu poderia fazer basicamente? Essas classes aqui. Mas você já consegue usar? Sim, sim. A performance é muito legal. Você tem uma ideia, a performance está abaixo da MRI. Mas você quer trabalhar na hora normal, trabalhar com módulos, classes e metaprogramação também, que é o mais difícil de se implementar, acredito, em C. Eu posso dar um exemplo aqui, se vocês quiserem, por favor. Posso criar uma frase aqui? Pode. Quer acertar isso, Aluno? Não, não precisa não. O tamanho da VM, qual que é? 3 MHz? Não, VM startada, alguns caps. Muito pequeno. Rubai. Foi boa. Rubai. Aqui, ó. Fiz um DL-H no source. São só C. Não tem headers aqui. Deve ter um ou dois. 1.9 MB em C. E quanto que é do MR? Só para ter uma noção. Ah, é grande. Não sei não, mas a gente pode não ver. Ele sabe melhor que já. É tão pequeno que você vai compilar na sua palestra e ainda vai sobrar tempo. No computador do Valeriano. Normal não devolaria tanto assim, vai. No computador do Valeriano. Isso não é mais largo do que o meu. Ah, legal. Vou fazer um exemplozinho aqui. Tem o MRBC, o IRB dele? Isso. É só um put simples. Vou gerar aqui, vou fazer com um, vou gerar o, o, o bytecode dele aqui. Uh, e aí, um, o bytecode dele. E aí. E aí, um, 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 um. E aí, um, um, um. Um, de aí. Aqui, ó. E aí, ó. É isso aí. Aí, gente, aí, tem o, tem o, tem o Rite, o NETS. aqui do fagot, basicamente é isso, e para executar esse cara aqui, loop-b para executar o bytecode, se você não colocar o "-b", ele vai parciar um código, ele vai parciar, gerar o bytecode, como? Isso. Desculpa, hein? Obrigado, hein? Por favor. É isso. Ah, que verdade. Por favor. I1, porque você não tem um SEO comum por byte, como é que é feito I1 isso quando estava em bytecode? Então, cada um tem que implementar o seu. Então, a calma da VM com o SEO é responsabilidade sua? Sim, sim. Sim, porque é o mínimo que você precisa, é o mínimo que você tem que implementar. Para fazer isso, você tem que fazer em C. Tem que fazer em C. Não. Ah, não. Não, não estou me tomando para fazer em C, não. O MobiRuby hoje é isso. Para iOS, eles já lançou o alfa, eles estão fazendo isso para Android. E vocês sabem se eles estão trabalhando junto com alguma empresa? Como você falou assim, a Toshiba. Tem algum hardware que já vai vim com isso? Que já vai ter suporte a isso? Você vai lá? Eu sei. Eu sei que quem está no MobiRuby, quem está bancando é para o Accelerator. Tem aquele Titanium. Ah. Também quero. Mas... Mas é isso, eu não sei de ninguém assim que vai lançar, sei lá, um router com o MobiRuby. É, eu estou imaginando, tipo comprar aqueles kits de desenvolvedor, sei lá. Tipo, hoje você vai lá comprar aqueles kits da Texas que custa, sei lá, 10, 15 dólares. O pessoal da Toshiba, eles fizeram um hardware para fazer isso, exclusivo para a ArtVM, sem SEO nenhum. Não fizeram um teste, não tem um post deles de foto sobre isso. Não tem muita informação, mas lá eles falam o que eles usaram. É bem legal. Só isso. Agora, é que está muito beta ainda, muito novo. Esse é o projeto que o Matts está trabalhando agora? Sim. Então, o Matts que encabeçou o projeto. E não tem data para fazer o primeiro release, assim? Ah, já está em beta. Agora, data mesmo não. O Recalor, tem outro projeto do Pinsurce, estilo de M-Ruby, para a gente poder ver? Você conhece alguma coisa? Pinsurce, hoje não. Eu tenho um projeto aqui que o cara subiu, ele subiu o NextCode aqui, um exemplozinho. Como isso eu consigo? Não. A diferença de embarcada é, exatamente, com cada plataforma que o negócio foi desenvolvido, né? Sim. Às vezes não faz sentido, né? Tipo, precisão, certo? Você tem que ter um hardware igualzinho. Exato, exato. Pelo menos o seu M-Ruby é velho, cara. Se você, o M-Ruby, com tela de uso, com risco dentro, com guardaria, com retina, o cara estava ferrado. Se ele ficar no Brasil, ele estava ferrado. Muito doce. Muito doce. Muito doce. Eu gosto muito desse... Ah, é muito novo, né? O cara fez um teste aqui e implementou um I.O. só pra fazer um teste e fez um teste com umas passas aqui. Esse aqui é o bytecode gerado do MRub e a gente consegue ver o da, realmente é isso. A mini test eu acho que é suporte, não sei se vai ter um teste não. Ah tá sim, mini test eu acho que é suporte. Aí não. Tá aí. A coisa ruim dele é a performance que tá escrota demais ainda, mas... Subindo em um terminal POS que a gente tem lá, que é um Arduino 11, 400 MHz, tem se não me engano 120 de memória flash, é uma puta máquina com POS. Eu acho que é um teste. Amigo, um desses dois pontos, dois pontos que ficam nesses esqueletos, tem esse por ponto. Por ponto? Aqui? Isso. O dois pontos, dois pontos é chamado de namespace, não tá? Pra máquina de classe. Só pra ver se ele, necessariamente, precisa de dois pontos. Isso. Não sei se tem um máquina de dinheiro, ou o bytecode, ou se ele vai colocar o bytecode não. Ah, funciona. Eu acho que é isso. Tá. Ahn... Eu tenho que limpar o bytecode, né? Não sei se ele... Não sei se ele... Como é que faz isso? Não viu nada? Ok. Sorry. De boa. Ok, você vai ter que gerar o bytecode de novo. É, vai ter que gerar o bytecode de novo aqui. Alguma coisa. Dentro disso, mais dúvidas? Perguntas? Observações? Tá usando produção? É. Não, não tem nada de produção. Não, não tem nada de produção. Nada de produção. Por enquanto só, tipo, produtos? É só brincadeira, sabe? Tem um momento de isso tá pesado, ou tá meio que... Ah, nas horas lá e os caras estão de jeito. Eu acho que tá nas horas vagas. Porque... Sei lá, o Madsys, ele... Não é aquela coisa, sabe? Quando você vê que o negócio tá firme mesmo, você tem... Tem comida todo dia, arrebentando, vários comidas no dia. Não tá assim. Não tá assim. Não sei se... Porque o Madsys, ele também tá participando do projeto do Mob Room. Vocês estão focados pra terminar o primeiro e depois... Não sei. Não sei. Não tá tão... Gostaria que tivesse mais. Assim, e o... A única coisa que eu acho meio chata, assim, é que a comunidade eu não vejo tanta empolgação, quanto pra mim é. É porque tem tanto uso pra maioria, né? Pra você se mexer necessariamente com isso. Não, isso é muito foda, né? É, então. Você mexe com isso. Pra mim, faz. Mas esse projeto compartilha alguma coisa com o Mob Ruby ou não tem nada a ver? Não sei não. A base do Mob Ruby é o Mi Ruby. A única coisa que ele tá desenvolvendo é um I.O. Em uma interfacezinha. Isso. Valeu. Beleza. Tchau. 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 Tchau.